São João São João Toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra subir com você um balão Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João Toda alegria no meu coração Lê, 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 lê São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a trilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João Meu São João Toda alegria no meu coração Vou pedir Vou pedir Vou pedir Ao meu São João São João Pra subir Pra subir Com você num balão Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas tuas costas nuas Estrela no salão Lua cheio de balão E os olhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver tuas perninhas Tuas perninhas grossas Dança São Joana Rosa Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim Teu corpo em mim Roça, mulata Roça, batata Roça, sim Teu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim Teu corpo em mim Roça, mulata Roça, batata Roça, sim Teu corpo em mim Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas tuas costas no ar Estrela no salão Do ar cheio de balão E os olhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver tuas perninhas Tuas perninhas grossas Dançar São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim Manda, banda Quares Chão batido de chuvinha Só pra ver tuas perninhas Só pra ver tuas perninhas Tuas perninhas grossas Dançar São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Passeando em poesia pelo setão Encontrei com melodias de verão De um sol bate no meu rosto a tocar Fiz sinfonia em plena madrugada Vim o canto cantada, passarada Vim o amor bem mais forte, vi paixão Vim vaqueiro levando sua boiada Aboiando e cantando pra sua amada Que sorrindo estava lhe esperar Vim o amor bem mais forte, vi paixão Vim o amor e santas de cidade Maria Que no sol forte todo dia Vim para a roça trabalhar Vim o amor-se do sol e da lua O sol declamando pra Deus anuar Todo o seu amor Fica Boclo tocando sua viola E uma zampona tocando toda hora Animando o meu sertão Animando o meu sertão Animando o meu sertão Animando o meu sertão Vim bagueiro levando sua boiada Aboiando e cantando pra sua amada Que sorrindo estava a lhe esperar Vim mulheres santas vestidas de Maria Que no sol forte todo dia Iam pra roça trabalhar Vim o romance do sol e da lua O sol declamando pra Deus a lua Todo o seu amor Fica Boclo tocando sua viola E uma zampona toda hora Animando o meu sertão 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 Animando o meu sertão